Música Benitelli se apresenta professor contratado na Insanulo do Ministério Público, o Tamba Viola Lei. Polícia Nacional Timor-Leste detém professor contratado na Insanulo e inclui em abalo, em envolva-se a manifestação, em ralão e a arredores do Ministério da Educação, tamba considera ação de professor contratado na Insanulo e a conhecimento de parte de segurança. Comandante Pente ao Municipio Dili, Superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten, professor contratado na Insanulo, detém-se a comandante Pente ao Municipio Dili onde cumpre horas e turno resenroa, o que apresenta ao Ministério Público onde houve o processo primeiro interrogatorio. A manifestação de professor contratado na Insanulo e a arredores do Ministério da Educação, agora está capturando. A website do Instituto para Nedas, eu gosto de fazer uma rotaua para que a motivesas. Sim, estou na verdade, eu sei que no Ministério da Educação, mas eu sei que não estou me preocupando dabreakação, depoisOS我有 a cumprir uma rotaua para que a manifestação, mas não estou 절�andoso. É o Ministério da Educação. É o Ministério da Educação.